Música Bom dia, bom dia meus amores Que Deus abençoe Só quero mostrar isso aqui pra vocês Olha só A sujeira Nem parece Que a gente deu aquele talentão Estou falando pra vocês Que é difícil Está complicado o negócio Oh meu Deus Olha isso Põe seu talentinho Põe seus brilhos Nossa, aqui está descolando Tem trem Tem coisa a gente fazer Bora O dia está apenas Começando Ai gente Tchau 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 Se você está indo Vai dar certo Não vai dar certo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso. É difícil até pra gente entrar, na verdade. E ainda assim, aqui na frente ficou uma aberturinha maior. Ai, meu Deus. Agora aqui... Ah, não. Aqui dá pra entrar sossegado. É, deixei um pouquinho mais pra frente, ó. Graças a Deus, aí dá pra entrar. Agora tem vez, gente, que eu tenho que virar numa ripa pra poder entrar, viu? Que essas distâncias aí, ó, judia. Muito amado, gente. Agora, ó, o que nos resta é ver a noitinha de hoje. É o príncipe. Me deixei bem aqui, na cara, né? Descansar, gente. Merecendo, né? Depois de dias e dias, mais uma noitinha aqui pra gente descansar. Oi, boa noite. Hoje, eu quase não gravei nada. Tô aqui esticando minhas pernas porque eu andei. Quem andou tá aqui, viu? É... Eu fui pro centro hoje fazer minhas unhas. Fiz barba, cabelo e bigode, como diz o outro. Ó, madeixas também. Eu fui lá, sabe, lavar. É... Eu... Fiz escova e tal, sabe? Aproveitei. Tirei o dia pra mim hoje, gente. Pra vocês me desculpem. Porque eu não... Não gravei mais coisas, sabe? Não muitos conteúdos, mas a gente precisa, né? Eu sou mulher e a gente necessita de um diazinho aí pra gente, sabe? Sem... Condições de ficar só... Ao redor. Deixei o príncipe sozinho um pouquinho. Mas tá, né? E... Ai, por uma causa merecida. E aí depois, agora ainda, gente, quero ver se eu dou uma esticadinha, né? Um exerciciozinho aqui nas... Nas pernocas. Aí eu fui no mercado também. Nossa senhora, fiz bastante coisinha, sabe? Mas... Porém... Voltei agora, né? Com fome. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Aproveitei, sabe? Aproveitei mesmo, mas... Cheguei bem cansadinho. Por mais que eu... Eu ando tomando, sabe? Vitamina. Não sei se posso aqui. Acho que vou fazer no copo que eu ganhei, ó. O platino. Do Andrei ali, né? Ó. Da hora. Que copo. Eu deixei até reservadinho aqui o... O buraquinho certinho. Aí saí, gente. Saí pra caramba, sabe? Passeei bastante. Passear, assim, não vou dizer, né? Porque... Fui fazer as coisas que a gente precisa. Fazia horas aí que a gente não... Não fazia, né? Tava necessitada aí de fazer a unha. E... Fazia as coisas pra mim, na verdade. De puxar aqui depois. Não sei como é que tá aqui. Depois, na hora da edição, nem eu sofro, né? Então, gente, eu... Pensa num diazinho gostoso hoje. Eu não vou por muito. Eu não sou muito. Só gosto de um gostinho. O dia foi, assim, top. Sabe? Muito bom mesmo. Porque acabei aproveitando, né? Aproveitei aí pra... Fazer bastante coisa, sabe? Dormi até a tarde também. Inclusive, ainda vieram bater aqui na gabine, gente. Era tipo umas oito e pouquinho. Oito e meia e meia, por aí. Bateram aqui perguntando se eu tava bem. Vocês acreditam? Porque como eles veem sempre que eu acordo muito cedo... E hoje eu resolvi de levantar nessa aí mais tarde. Aí o povo achou que eu não tava bem. Acharam... Daí vieram aqui, ó. O paquete tá bem, eu tô. Graças a Deus, né? Eu só vou querer dormir mais um pouquinho. Aí dormi mais um pouquinho ali. Já levantei também. Pra gente poder resolver nos... Nossas coisas. Aí comprei um pãozinho, ó. Gente, eu não tinha visto ainda pão, maçã, canela, passas. Eu não tinha visto assim. Na estrada a gente só compra... Pãozinho... Ah, integral. Comum, né? Pãozinho normal. Aqui eu achei desse. Essa é um melado, só que tem um prato. Um prato. Essa é minha cozinha. Deixa eu ver se eu acho. Comprar a dica. Que não tô se escondendo. Não sei onde é que ele tá, não. Ah, tá aqui. Esse aqui eu lavei tudo. Tirei tudo aqui, ó. Lá em Goiânia, lembram? Tirei tudo dentro, gente. Fiz a faxina. E já preciso fazer outra faxina. Porque já tá tudo... Bagunçado. Não adianta. Eu sou bagunceira. Preciso ajeitar. Ah, e essa plantinha também. A gente tem que dar um jeito nela, gente. Vou ter que colocar lá em cima. Eu acho. Ali no... Ali em cima no quebra-sol, eu acho. No quebra-sol. No defletor. No defletor. O bermudinha que deu a ideia pra colocar lá em cima. Porque eu nem me toquei, gente. Juro pra vocês. Nem me toquei. Eu esqueci, sabe? Dá pra tentar colocar ali. Pra não ficar... Ah, aqui dentro tá me atrapalhando, sabe? Eu acho que tinha que esquentar um pouquinho. Esse leite não tá querendo diluir. E aí, gente? Eu fiz isso aí, né? Fiz os correm. Amanhã, não sei ainda. Eu acho que vou aproveitar pra dormir um pouquinho mais. E se der disposição, gente, a gente dá uma ajeitadinha aí no príncipe, né? No qualificado. Tinha pensado também em outra coisa, sabe? Eu pensei... Eu queria muito ir pra praia. Porque aqui é pertinho, sabe? Bem pertinho. Nossa, eu nunca sento nesse banco. Ele tá bem... Um pouquinho desconfortável. É muito pra frente. Então, gente, tá isso aí, ó. Eu vou fazer um pãozinho, comer aqui. Por hoje é só. Porque eu só passeei, só saí. Mas tava bom. Coisas, como eu falei pra vocês. Coisas que a gente precisa, né? E... E vamos aguardar aí, né? O que vai dar o andar da carruagem. Vai que chamam antes. Não sei. Não sei. Mas eu vou reportando tudinho aí pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu vou pedir pra vocês, né? Pra compartilharem. Deixar o joinha, pra se inscrever. Não esqueçam aí pra gente fortalecer aí o nosso canal, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. E amanhã tem mais a nossa novelinha da vida real aí. Beijo, beijo. E fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.